Inversão até o Walter, marcação do Ezequiel, Walter levantou pro Vinícius na área, ajeitou, André Lima, preparou, Otávio tá de frente, bateu a bola, desviou! Goooool! Olha aí, o Léo entra na área, bola pra trás o Pablo, faz o corta-luz e deixa a chegada do Otávio finalizar, por outro ângulo, gol de empate do Atlético Paranaense. Otávio, pé direito na bola, teve desvio! O torcedor atleticano comemora, Otávio, camisa 7, chuta ali fora da área.